essa medicação. Então agora vamos para o quiz 779, Porto Real também, Banca RBO. De acordo com a classificação dos objetos inanimados, segundo Spalding, a lâmina de bisturi. Quem vem acompanhando constantemente os nossos quizzes, eu falo, nossa, Darcy, vocês estão repetindo os quizzes. Não, não é repetição. Depois eu vou mostrar um quiz anterior exatamente igual, idêntico, e não faz muito tempo. Eu vou colocar a numeração exata desse quiz. E foi um concurso, esse é o concurso de Porto Real, onde houve essa repetição foi o concurso de Carapicuíba. Então ele fala, quando utilizado, enquadra-se no grupo A, de descarte, ou seja, resíduos infectantes. B é classificada como pérfuro cortante, devendo ser descartada em embalagem resistente à pontura, com símbolo de identificação. C pertence ao grupo dos materiais semicríticos. E D é classificada como objeto crítico, ou seja, aqueles que tocam e principalmente penetram nos tecidos cortando ou perfurando. Então essa é uma alternativa bem tranquila quando a gente fala de classificação da lâmina de bisturi. Sem dúvida nenhuma é classificada como objeto crítico, porque ele vai ter contato com vasos sanguíneos. E aí é um material que está extremamente contaminado e tende a poder transmitir, né? Se a gente não faz a limpeza adequada, a esterilização desse material, aos micro-organismos que estão infectando esse paciente. Então quando a gente pensa em lâmina de bisturi, agulha, agulha de carpule, essas medicações pérfuro cortantes, a gente vai sempre classificar como objetos críticos na classificação de spout. É muito importante você saber essa classificação de objetos críticos, não críticos e semicríticos. E a questão também aborda a classificação de resíduos sólidos de saúde, o RSS. E isso também é importante porque a banca gosta desse tipo de questão. Quando utilizada em quadro sino grupo A, o grupo A na verdade se refere a resíduos com infecção ou relação com alguma infecção biológica. É classificado como pérfuro cortante, devendo ser descartado em embalagem resistente à pontura. Até é o bisturi, sim, ele é classificado como pérfuro cortante. Ele deve ser descartado em embalagem resistente à pontura com símbolo de identificação. Mas isso é baseado em outro tipo de classificação, baseado na classificação de resíduos sólidos de saúde. E é classificado como também classificação E. Tanto que é colocado nessas embalagens, geralmente de papelão, resistente à pontura. Com símbolo. E aonde caiu essa questão 779? Exatamente igual. Questão 765. Então, na 765, eu faço uma revisão também bastante completa a respeito das classificações de spalding. Se você tem dúvida, vai lá no Quiz 765. Procura aí o vídeo no nosso canal do YouTube ou no Instagram, no Facebook. Você vai encontrar essa questão falando a respeito das classificações de spalding. 765. E esse foi o Quiz 779. Questões exatamente iguais. Aí há necessidade de você estudar questões da banca, porque algumas bancas se repetem com uma grande frequência. Não é nem só o assunto, mas inclusive a questão.